DINOSAURO PLEAAY DINOSAURO PLEAAY O que o evento está pronto para apresentar 1... Vá! Vá! Eu gosto bastante de jogar com o Ryurt Eu vou jogar com ele aqui E esse lugar é cabeloso E o personagem que eu nem sei onde era esse jogo Vou falar Errei Vá! 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 socorro Vá! Como ele é por Sprite as vezes eu me perco Não é tão fácil de ver Ai! Nossa! Não é isso aí, né? Não é isso aí, né? Burn, baby! Demorou muito pra eu pegar o jeito, porque eu estou jogando um teclado Porque eu não tenho nenhum controle compatível Então eu já vi, né? Vou pegar isso aqui pra ninguém pegar Oh, oh, oh! Choro! E aí Não, não, não! É uma dor, é uma dor, é uma dor É hora de pagar seus crimes Taque isso Taque isso Parece Taque Não é nada a ver Não! de fogo nossa, uma estrelinha ali, ninguém viu Reed já era tem eu e essa menina aqui que eu não sei de onde é Kaigen prazer rio prazer vem 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 cai 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 dentro cai dentro cai dentro cai dentro tá bom vai tá bom né, vou ir mais perto, só isso vai ficar de costas aí, que merda é essa cuidado, vou atacar isso aí, ficar espertinho caramba olha, uma porcetagem ali 308 308 vai, vou cair dentro vai nossa ela tá com medo, ela tá com medo, tá tipo, não é possível isso não 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 0% ainda, tá? Porque eu peguei o Hurt Container O vencedor é... Riu! Nossa, agora eu matei, cara. Esse final foi... Badass Beleza, eu vou jogar com o Koloa agora O Crash eu achei bem mais ou menos, viu? Vou te falar bem a verdade Depois eu jogo uma com o Goku Depois eu quero aprender a jogar jogo online Que eu ainda não sei Daí quando eu aprender eu vou fazer vídeos jogando online Então quem tiver aí o Super Smash Bros. Crusade logo logo vai sair a versão completa Acho que não vai demorar muito, eu não sei Epa, tem um Ryu aqui, hein? Epa, rampa de dúvida Uau! 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 Quem tô aqui? Uau! Hum ta, hum! O chefe! Seja me lembrou de todos os ataques dele, que eu tô lembrâneo Ai, isso é bom Isso faz uma limpa Boa, boa Boa Não, o Digglypuff até que parece com os bichinhos do jogo, né? Os Moos Opa, da minha Tsuriken A cara de sociedade aí Uau Esse filme não é tão bom quanto eu jogando com ele Não é Vem um bom Bermain Não, droga, muito bem Qual é o final smash dele, né? Ah, agora que eu me lembrei, puta Ah, não Eu pensei que era tipo Kikoshi, pegando Falando que Kikoshi tem a Shumi também, né? Se o cara não sabe explicar, eu fico usando o especial da Shumi como exemplo, né? Ah, perdi uma vida Mas ó, eu tô pra frente de todo mundo Ó o limpa que eu vou fazer aqui, ó Não, fiz errado Ó o limpa Se prender Doce O que o veneno é... O que é isso? O que é isso? Eu não sou muito vopu não vou levar Nossa Oh! 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 Xuy! Oh! 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 Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha! Oh, oh, oh! Noooosssss! Se liga, se liga, se liga! Uuuu! Goku, mano, Goku, Goku! Ae, Ryu, siga meu, Raduco! Uuuu! É, né? O Ryu ensinando Raduco pra ele, imagina! Ele fala, peraí que eu vou tentar! Nossa, tá muito barulheiro aqui, nem consigo ouvir meus pensamentos. Oh, que da hora, oh! Kosenalf! Kamehameha! Kosenalf! O Ryu, ok! Kosenalf! Ei, eu tenho uma vida! Ae, eu tenho uma vida! Dois caras já morre, já! Teve um que eu mandei um contra-combo, velho! Kosenalf! 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 Você vai ganhar o Riz? Goku! Você vai ganhar o Riz? Você vai ganhar o Riz? Goku! Como já dizia o Sonic, Pissar cake! Vem com o Crash Beanie Killed, vai! Depois eu jogo com o Nukles! Depois eu jogo com o Nukles! Que isso? O Master Chief? Ah, que merda é essa? Sabe quem é o Crash me lembra? Eu brilho daquele Crash, daquele jogo de Flash Do Crash, né? Que jogo é zoado, hein? Vou te falar O Crash é zoadinho Exceto por isso, ó! Isso é muito bom Ah, eu ia jogar um Nitro Ah, eu ia jogar um Nitro Ah, ah, ah! Jetpack! O Super já tem assunto Eu tenho já de pé! Oh, 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 oh! Yeah! Cuidado com o Kirby Não! Não! Ah, é! Que louco, mano! Olha só! Dá pra rodar enquanto tá com o NETSEC Que louco, cara! Hum, paralisei! Que isso! Tomei um Smash! Ó! Sai daqui! Tomei! WTF? Meu Deus! O que tá acontecendo, velho? Não sei, só sei que eu morri Não sei, só sei que eu morri Mano, o Pikachu é muito apelão, velho Com o computador, eu não sei, velho Com o computador, eu não sei, velho Com o computador, eu não sei, velho Uhuuu! Aku Aku Power, bros! Brods! Brods, né? Eu matei o Pikachu! Babaca! Ah! Eu perdi um pouco mesmo! Ah! Eu perdi um pouco mesmo! Beleza! A próxima eu jogo com o Knuckles Beleza! 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 Mas agora eu peguei o jeito já Consegui fazer um setup divertido aqui Assim fácil, né? É, não posso morrer não, mano Beleza! Ah, que beleza! a música. Genial, cara. Se tivesse Crash em Smash Bros, eu ia amar demais. Ia ser muito bom. Quem é esse cara que eu enfrentei que parece Master G? Não sei quem é. Vou com Mega Man ou lixo, eu não gostei não. Não, vou com Knuckles. Joguinho muito divertido, se você não tem, acho que é de graça, porra é isso? Vamos nessa que é uma beça. Tem um Evil Ryu também, pra quem não sabe. Mas eu preferi jogar com Ryu, não é mal. Caramba. Olha, ele dá um Soryuuk. Na hora que eu tô em Soryuuk, eu vou com ele. Se você não percebeu, o Ryu também deu. Daí eu percebi que era eu falando. Ah, morri. E é de fogo, viu? É um dos dos Masters. Olha que da hora, eu voando. Soryuuk é de fogo. Tá mais pra Shinryu, que nem esse aqui. Acabatando esse Ryu aqui, velho. Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Caraca! Não, cuidado com o Lario. Cê é merda! Caramba, tem um cara que ainda não morreu aqui, velho. É o Ario? Não, é esse aqui, ó. Ah, acabou de morrer. Ó o Pokémon! Eu nem vi qual foi o Pokémon. Você é louco. Já era. Morri. Mas não é coisa zoada. O Pokémon é um personagem balanceado, né? Os mais apelões mesmo é o Liu. O Liu é muito apelado. Essa bola aí é aqui aí mesmo? Esse aqui é o carinha do Kirby lá, né? Meta Knight. Esse Goo Way eu não sei onde é não. Nossa! Doei o Way em mim, velho. Mas acho que é do Kirby também. Põe o Estrojinho. Meta Knight. Você viu a voz do cara? Vamos lá, vou com a X1 Lee agora. Survival. Não se esqueça. Vai, pra terminar uma partidinha aqui. Vou com a X1. Vamos lá. Vai! Uma vez eu fiz um combo. Mais de 50 hits. Vamos lá. Nossa, o E. Vale. Vamos lá. Só observa os caras tentando me matar Olha o meu churro vermelho aqui É o NewShine dele Agora tem dois Shines diferentes Tem o Shine e tem o Dark É o Dark Nurtures Vou ser louco hein Tá aí uma ideia pra Game Freak Dark Pokémon, nossa Isso é muito louco cara Eu tô mais pacífico aqui né Só observando O Shadow Pikmin é esse monstro de Pokémon Meu irmão, esse monstro de personagemzinho A gente fica com ele Eita Eu sou o que tenho mais Eu sou o que tenho mais vidas sobrando Mas não é porque eu tô indo bem É porque eu tô indo pacíficamente Ah, ele pegou merda Ah, ele pegou merda Ah, foi sem querer Ele era um Ricker Ele pegou minhas Uh... Eita Valeu Tchau É Tchau 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 E esse... o Wario... não, o Aluídeo, aliás. Ah, que morro. Merda. Que mentira! Ah, não dá muito hit, esse negócio é para dar mais. Opa, eu vejo que o lugar de kit fica aonde. Yeah! Vamos lá? Ah, eu já ia pegar o Tomate com o Emelio. E a tá? Yeah! O pessoal ganha mais uma. E assim eu vou encerrando o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que já valha aí. Se você gostou, não esquece de avaliar. Não esquece de se inscrever e... É isso aí, comenta aí também. Até a próxima. Mais um jogo. Mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí